A Fé Verdadeira Se a paciência é como sorvete Derrete e quando esquenta desaparece Preste atenção no que Jesus indica Um dia a terra será de quem se classifica Se o seu amor é como um chiclete É doce só no começo, depois logo esquece Crudento, puxento, estoura a qualquer momento Preste atenção no que Jesus dizia Amai-vos como eu vos amei Sempre e todo dia Amai-vos como eu vos amei Sempre e todo dia Rapadura é doce, mas não é mole, não Se quiser crescer Rapadura é doce, mas não é mole, não Se quiser crescer Rapadura é doce, mas não é mole, não Se quiser crescer Tem que se dar, tem que se esforçar Ter vontade de montão Tem que doar, tem que perdoar Serenar seu coração Tem que se dar, tem que se esforçar Ter vontade de montão Tem que doar, tem que perdoar Serenar seu coração Rapadura é doce, mas não é mole, não Se quiser crescer Tem que se dar, tem que se esforçar Ter vontade de montão Tem que doar, tem que perdoar Serenar seu coração Tem que se dar, tem que se esforçar Tem que se dar, tem que se esforçar Tem que se esforçar Tem que se esforçar Rapadura é doce, mas não é mole, não Se quiser crescer Rapadura é doce, mais não é mole, não Você é branco Tem que se esforçar